A partir do início de 2017, principalmente a partir do início de 2018, qual é a dinâmica que a gente vê? A gente vê tanto as ações quanto o dólar subindo, tanto as ações quanto o dólar subindo. Por que as ações estão subindo? Porque a gente está saindo da maior crise da história brasileira, a maior crise que fez o preço das ações caírem absurdamente. Então os investidores locais, brasileiros, estão investindo muito em ações e isso está fazendo as ações subirem bastante. Ao mesmo tempo, os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro aqui do Brasil por causa dessa. O que aconteceu em 2018 para frente? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. Talvez uma possível crise lá na economia americana que está no seu maior momento de crescimento da história. São 11 anos de crescimento, isso nunca aconteceu antes, porque as economias se movem em ciclos. Está tudo isso detalhado na Live 44. Enquanto existiu o capitalismo, vão existir esses ciclos de mercado que basicamente existem momentos de crescimento, momentos de crise. Isso é totalmente natural, é inerente ao capitalismo. Enquanto existir o capitalismo, isso vai acontecer. Então existem momentos em que as ações sobem, você pode perceber enquanto eu fui passando esse gráfico. Momento em que as ações sobem e momentos em que as ações caem. Momentos em que o dólar sobe e momentos em que o dólar cai. Tudo se move em ciclos. E é o que a gente pode perceber. Mesmo os dois estando em alta, mesmo o dólar e as ações subindo juntos, eles se comportam em movimentos opostos. Quando o dólar sobe, as ações caem. Quando as ações sobem, o dólar cai. E a gente consegue ver essa clara correlação negativa que existe por aqui. E a gente consegue ver alguma coisa. E a gente consegue ver com o dólar sobe. E a gente consegue ver que o dólar sobe. Quando as ações caem.